Música Bom, já chegando aqui hoje na querida Guaraní do Oeste Onde está acontecendo uma grande festa do Bião Sempre com muita gente bonita, muita gente apaixonada E essas meninas não são daqui, por isso vamos aqui bater um papo com elas Ao meu lado aqui está a Bárbara, aqui a Natália Vocês são de que cidade, Bárbara? Indiaporã Oi, Indiaporã, beijo pra vocês Música O que você mais gosta na festa do Bião? Eu gosto bastante das montarias, dos shows e dos piões bonitos, né? Música Eu acho que ela já respondeu tudo, né? Mais, mais, tem algo a mais que você gosta na festa do Bião? Não, ela falou tudo Todos nós gostamos dos shows, dos cowboys bonitos Música O que vocês mais estão gostando da festa do Bião em Guaraní do Oeste? Tudo Tudo, tudo E você, o que você mais está gostando dessa festa do Bião aqui? Praticamente tudo Tá gostando? Tô Qualquer emoção a gente está representando todas as mulheres de Guaraní do Oeste Depois de tanto tempo sentendo a festa do Bião aqui nessa cidade Acaba sendo um papel um pouco importante Porque, querendo ou não, a gente batalhou um pouco por isso E estamos aí, apresentando Vocês estão, tipo assim, saboreando o título que vocês receberam, né? Claro E aproveitando também, né? Porque foram apenas quatro dias, mas estamos aí Quantas candidatas teve no total? Foram cinco e quatro ganharam É, parabéns pra você Vou te falar uma coisa Você sabe que o cowboy, o vaqueiro esperto, ele não larga da manhã Deve ficar sempre Você vai falar que vai no banheiro, você vai atrás Você conhece aquela música do José Ricardo e Thiago, né? Cinco minutinhos, então você vai No banheiro O que é nosso tem que cuidar Opa, com certeza Aqui, em nome de todas as crianças do Brasil A linda Isabela e o José Leonel, é isso? É Quantos aninhos você tem, José Leonel? Sete Você gosta da festa do Bião? Sim Fala agora com bastante força, assim, ó Segura, Bião Segura, Bião Aí fala assim agora, Isabela Que chifre de mulher brava não tem direção, pá Quem tem chifre de brava, de mulher não tem direção Outra em festa do Bião Manda um beijo pra todo mundo lá Manda um beijo lá, Zé Manda lá Aê Estamos em Guarani do Oeste E ele é de Guarani do Oeste Apesar da sua empresa, hoje ele mora em São Paulo Sua empresa hoje viajar o Brasil inteiro Que é a marca Bauau Ele é da natural daqui Sempre está aqui porque sua mãe e os irmãos moram aqui O bom filho volta O bom filho volta pra casa, né? Tá sempre na casa da mamãe Isso é legal, né? Você me dá na atenção pro seu povo, pro seu público Você não me diz forte pra estar ajudando hoje aqui o Rodrigo Que há tanto tempo não tinha Sim, sim, sim E o Jair falando comigo, já falou assim Gente, esse é o primeiro, vai Quando o ano que vem a referência a gente traz um show melhor Traz um show maior E melhora o Rodrigo Sim, sim, lógico Com certeza, né? Acho que é tudo um começo É isso aí E quem nasce crescente do sertanejo vai morrer sertanejo Vai morrer sertanejo, é lógico Eu sou da roça, vou morrer na roça Mas em São Paulo Mas me fala uma coisa Por estar voltando à festa do peão Você está gostando da festa do peão? Eu achei legal E eu agradeço a sua cobertura também De estar aqui da prestigiana Nessa cidade, né? Que a cidade é uma honra estar aqui Porque a minha família é daqui Sem dúvida E você, esse cara, com todo carinho com o público Adora você É, pelo Brasil inteiro Onde você passa O pessoal, né? Aprode você Amém Eu acho que até vou convidar você Pra trabalhar na minha empresa, né? Porque Você é o cara, né? É isso aí Vamos pedir pro Barretão Vamos pedir Obrigado, Vaguinha Obrigado mesmo Agora vamos falar agora, né? Pra esse ano de 2016 Nós tivemos na APA Junto com você Novos lançamentos De produtos Boal Fala um pouquinho Como é que está a Boal hoje Não só pra mim, né? Mas muitos telespectadores Estão nos vendo hoje Se tornaram E estão se tornando Consumidores, clientes De produtos Boal Olha, foi um trabalho Olha, foi um trabalho de 15 anos Que você sabe que Uma empresa jovem Com 15 anos Mas a gente está muito feliz E hoje está em terceiro colocado No Brasil todo Entendeu ou não? A empresa de maiores acessórios Do Brasil Posso dizer isso? 2 mil itens 2 mil itens de produto E ela faz toda a cobertura De toda a necessidade do animal Toda Toda a cobertura Então nós temos de A a Z Oferecida para os nossos clientes E nós estamos em todo o Brasil E a América Latina também A Boal está se avançando É um trabalho O trabalho é conquistado Aos poucos E vai se crescendo Com sustentação É assim que o nosso trabalho É muita guerra Muita luta E não falamos de crise não Nós somos bola pra frente Não, é isso mesmo Mais uma vez agradeço você Por nós apoiar a marca Aqui no interior E ter levado ao público O conhecimento dessa marca Hoje o sucesso depende de vocês também Da mídia E de tudo isso Eu até aconselho Nossos clientes Os seus amigos Os empresários A divulgar no seu programa Nada mais Nada menos Você tem 13 pontos De pontuação No SBT É lindo De audiência aqui no interior E eu fiquei muito grato De estar com você E vamos estar juntos Se Deus quiser Muito tempo aí Gente Essa pessoa Essa figura humilde Maravilhosa Jair Ribeiro Diretamente de Guarain Doeste Caiu uma chuva Que Deus me livre Diretamente A galera do SBT Interior Onde 8 segundos no limite Uau Uma ração Animal Marcos e Mancini Aqui hoje No super show Para essa galera Em Guarani do Oeste A gente estava Conversando nos bastidores Ali A gente sabe A vida nossa No microfone Não é fácil Nem a minha Nem a de vocês Mas como você me falou A tal da paixão Não é fácil Não é fácil Não é fácil Não é fácil Então a gente só agradece Toda a presença que você está com a gente Hoje casa lotada, o rodeio está bom demais Sabadão aqui em Guarulhos do Oeste Está bom demais, está 100% Estou sabendo do nosso parceiro aqui Do Marcos, você está com a música nova aí no forno Para lançar Isso, está com a música nova, agora rodada, dobrada Marcos Imancini que Gravou junto com o Búlio Barreto Uma música boa demais O pessoal quiser acessar aí, quiser conhecer a música Que não conhece ainda, vamos acessar Nosso canal no Youtube da Marcos Imancini Oficial Com a nossa fanpage Marcos Imancini, curte a nossa fanpage Lá que também tem a música lá, é uma música muito bacana Viu, Vaguinho? Me segue, quer ficar alegre Como eu estou então, bebe Curtindo o sertanejo, é que as garrafas descem Aqui cliente VIP, manda e pede Mais uma rodada, dobrada Vai e segue Oi gente, aqui é o Marcos E aqui é o Mancini Nós também estamos aqui, junto com a família do SBT E com o Vaguinho, irmão Valeu, amigão, um abraço a todos vocês Com a rodada, dobrada, vai e segue E é ficar alegre Como eu estou então, bebe Porque no sertão E é ficar alegre